E você sabia que 8 em cada 10 brasileiros não pensam na aposentadoria? É isso mesmo. Uma pesquisa mostrou isso e os principais problemas são a falta de disciplina e o planejamento. E você, hein? Já pensou na sua aposentadoria? Sabe o que deve fazer? Veja agora na reportagem do Márcio Adalto. Você já parou pra pensar na sua aposentadoria? Não, porque tem anos pra trabalhar ainda, né? Não pensei na aposentadoria ainda, não. Pois é, 8 em cada 10 brasileiros admitem não estar se preparando para a hora de aposentar. A pesquisa feita pelo SPC Brasil e Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas revela ainda que 47% dos entrevistados não planejam com antecedência a aposentadoria porque não sobra dinheiro para investir em uma previdência privada, por exemplo. 22% colocam a culpa no desemprego. Outros 19% já até começaram a guardar dinheiro com esse objetivo, mas acabaram usando a reserva. E 15% tem outras prioridades, como a casa própria, estudos ou compra de um carro. Para os economistas não é nada promissor o fato de milhões de brasileiros estarem envelhecendo sem pensar no futuro. O problema é a falta de planejamento. E tem outro detalhe, até os que tentam se preparar acabam pecando pela falta de disciplina. Que a pessoa não troque um desejo que ele tem, vai lá e pegue o dinheiro da poupança. Então, da poupança ou do rendimento, ou deixe de depositar. Então, ele tem que ter uma disciplina e ser criterioso em manter esse dinheiro para a aposentadoria. Nunca é tarde para começar, mas daí pinta aquela dúvida. É necessário que se analise primeiro o perfil do investidor. Eu costumo recomendar, pela simplicidade e pela segurança, eu costumo recomendar que comece com uma poupança para quem não tem, ou para quem não tem nenhuma previdência, ou para quem quer complementar, que comece pela poupança. O Guilherme escolheu a previdência privada. Desde os 26 anos, ele investe cerca de R$ 200,00 por mês para ter, no mínimo, uma aposentadoria de R$ 1.500,00 daqui a 20 anos. Quanto mais cedo você começa a poupar e você começa com essa previdência, mais cedo você colhe os frutos dela. Então, eu acabei optando, o mais cedo possível, de reservar um pouco do meu rendimento para essa poupança, para essa previdência. Planejar o presente para garantir o futuro. Independentemente da idade, sem determinação, ninguém chega a lugar nenhum. Tem que manter o foco, tem que deixar separadinho o dinheiro lá todo mês, dessa previdência, para a gente ter um futuro melhor. Então, eu acho que é um futuro melhor, né?